E aí rapaziada, beleza? Vamos fazer uma configuração aqui do Dreamcast e o Sega Naomi, que é o pack que eu acabei de adicionar aqui essa semana. Vamos lá, é simples ó. Vamos com o botão direito aqui em CoinOps, você vai abrir o local do arquivo, aqui na pasta principal você vai em emulators, aqui ó, emulators. E você vai nessa pasta aqui ó, demul, você clica nela, beleza? Aí vai abrir a página que tá todos os arquivos do emulador, emulador demul, tá? É ele que roda os jogos aí dessas plataformas que eu falei. Você vai dar dois cliques aqui ó, nesse ícone executável aqui ó, demul.exe, aí vai abrir essa página aqui ó, beleza? Beleza? Abriu essa página aqui, você vai em config, tá vendo aqui? Config e vem aqui em controls. Beleza pessoal, aí abriu essa página aqui ó, tá vendo ó, joy1, joy2, joy3, joy4. São os controles, você pode ter quatro controles no Dreamcast. E no arcade também, que seria o Sega Naomi. Então você tem joy1, joy2, joy3, joy4. Aí você configura aqui ó, clica aqui no joy1 do Dreamcast. Aqui ó, triggers. Primeira coisa que você vai, é os gatilhos atrás ó. Então você pega aqui e clica em cima de Ltrig e clica em cima, e clica o botão que você quer que faça o comando ó, beleza? E aqui no Rtrig, você clica uma vez e clica o outro gatilho do outro lado, o R, no caso direita. Maravilha. Aqui em analógico, você vai clicar em up e botar o analógico pra cima. Aqui no Down, você vai clicar em cima e colocar pra baixo o analógico. Você vai apertar em Left e colocar pra esquerda o analógico. Você vai apertar em Right e apertar pra direita o analógico. E no Digital, que é o D-pad aqui ó, esse D-pad aqui, você vai fazer a mesma coisa ó. Up, pra cima. Down, pra baixo. Aperta Left, pra esquerda. Right, pra direita. Ó o botão do Start aqui ó. Aperta Start e aperta o botão Start do controle. Aí aqui no A, você aperta o A do controle. O B, você aperta o B. O X, você aperta o X. E o Y, você aperta o Y. Beleza? Aqui no analógico 2, é esse outro analógico aqui ó. Analógico esquerdo, o seu aqui. Você clica em cima do Up e põe pra cima. Clica em cima do Down e põe pra baixo. Clica em cima do Left e põe pra esquerda. Clica em cima do Right e põe pra direita. Maravilha? Esse Digital 2 e esse CDZ aqui, eu não configurei, tá? Não coloquei comando nenhum. Se precisar, eu volto aqui e configuro. Mas por enquanto, nos jogos que eu testei aqui, não precisei, tá? Então, você coloca esses comandos aqui e dá um OK. Beleza? Aí você vai entrar aqui no Joy 2, que é o seu segundo player, e vai fazer a mesma coisa com ele. Dá um OK. Pra funcionar no Sega Naomi, que é o sistema que eu baixei essa semana, você vai vir aqui em Arcade, ó. Aí você vem aqui em Joy 1. No Joy 1, você vai fazer a mesma coisa, ó. Com todos os botões, tá vendo? Você vai vir aqui em Up, colocar pra cima. Aperta Down, coloca pra baixo. Aqui, ó, Analógico 1. Você vai configurar o Analógico 1. Pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita. Analógico 2. O seu Analógico da direita. Você vai apertar pra cima, pra baixo, pra esquerda e pra direita. Aqui, configurou tudo. O Coin, aqui, tá vendo? O Coin é o que vai dar o crédito pra você jogar. Aquele estilo Fliperama mesmo. Você coloca a ficha e dá o crédito. Então, pra fazer a função do Coin, aqui, do crédito, você coloca Select, aqui, ó. Do lado do Start, tá vendo? Do lado do Start tem o Select. Aperta ele. E aqui o Start, normal, o Start. E aqui as configurações do botão, ó. Tá vendo? Tem os 8 botões aqui, ó. Os 8. Tem os 4 aqui. No, normal, né? Y, A, B, X. E os 4 gatilhos. Aí você dá um OK aqui, ó. Aí você vai lá no sistema pra testar. Aí eu vou tirar uma partida aqui no Street Fighter Alpha 3, aqui, do Dreamcast, pra ver se tá funcionando os comandos. Aí você vai lá no sistema pra testar os comandos. Aí você vai lá no sistema pra testar. Ande você vai lá no perilous irgendwelos pixels. Aí você vai lá no jogo, ó. Aí você vai lá no sistema pra testar. E depois? Aí você vai lá no Schooltalk. Aqui todo caso? K.O. 3 Ate o rapaziada, aqui ó. Tô mirando o crédito lá no Selecht ó Beleza! 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 Todos! e ai oi, oi, e ai oi oi, ai oi 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 oi, oi 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 Então, ó, tutorialzinho simples pra configurar os botões dos controles aqui dentro do CoinOps. Pra você jogar os jogos de Dreamcast, Sega Naomi, que é o fliperama da Sega que eles lançaram. É um arcade. E muito bom, muito legal. Recomendo aí baixar os packs, porque eu gostei pra caramba. E muito simples, galera. Simples de tudo aí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Beleza? Mas não tem segredo, cara. Não tem segredo nenhum. Simples de tudo. Maravilha, pessoal. Rapaziada, até a próxima. Falou.